Fala galera, Marques na área. Beleza? Começando aqui mais um vídeo. Boa tropa, hoje eu vou trazer um vídeo de um novo jogo pra vocês, galera. O que é isso? É uma mulher grávida, galera. É um zumbi, é um zumbi, uma mulher grávida zumbi. Ela é um zumbi, ela está precisando de ajuda e saiu. Não entendi essa. Oferece ajuda e sai? Eu sei, mas você precisa salvar a criança e seu último desejo. Tá, a mulher é um zumbi, vai morrer e daí ganhou a criança. Mas parece adulto. Ah, colocar o nome, galera. Vou colocar play alpha, óbvio. Olha, eu excluí o nome pra criança, galera. Pronto, a criança vai ser eu. Puxa, sua mãe não aparecia bem, ela desapareceu, cuidado. A mulher desapareceu, eita, nós. É, já era, galera, já era. Poxa, matou a criança. Caralho, a criança escapou. Meu amigo. A mãe do... a minha mãe era um zumbi, Platinum, uma vez aqui. Platinum. Tá, aqui já está ensinando a fazer os primeiros jogos, né, galera? A primeira gameplay. Pronto, aqui está tirando automático, troca. Geralmente, quando o jogo é automático, que atira automático, assim, tem um botão de você ir lá e colocar manual, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é só passar essa missãozinha aqui. Esse manual do jogo, né? Mais de sete, isso é top, hein, galera? Eita, nós. Ô, louco, galera, dá pra atirar no galão. Cadê onde tem o outro? Cadê onde? Olha. Caraca, galera. Olha que tá mandando eu pegar a criança. Ah, tá mandando pegar o... Tá mandando pegar eu mesmo, né? Não tá na mão, tá na mochila? Que isso, tropa? Eu me coloquei na mochila. Eu vou morrer asfixiado, moleque. Quer dizer, eu vou morrer asfixiado, né? Se o bebê é eu. Opa, eita, não. Eu também não sei o que é o Rambo aqui, ó. Tá, agora eu coloquei eu numa caixa. Tá, e agora o que é pra fazer? Ah, tá, vai vir zumbi. Não, agora só não pode ir. Pode vir um exército, zumbi. Agora que já é, tá? Agora... Não, meu amigo, aqui pode vir um exército. Não quer vir só um ou dois, não, que não tem nem graça. Pode vir todo mundo. Vem geral, vem. Tome. Mostra o dano ainda por cima, ó. Ó, eu não vou chutar o 17. Como se eu vou ter uma testa, eu vou jogar o bosta. Eu vou chutar, eu vou chutar, eu vou chutar. 37 morreu com a bosta. Então, agora que ela serve mesmo, ó. Quase que eu mato eu. Beleza, cumprida a missão. Deixa eu ver o que acontece agora. Eita, 20 anos depois, galera. Bom, agora eu acho que provavelmente o meu personagem vai ser eu mesmo, né, galera? Vai ser aquele bebezinho lá, né? E agora vai estar com 20 anos. Quem é esse? Frank. Proteger os bosques. Trabalhador, beleza. Tá, aqui tá me apresentando os personagens da cidade, galera. Quem que é essa? Leila. Curar pessoas. Beleza. Tá, é a médica, né? E esse aqui, ó, aleijado. Ops, não dá risada pra gente, ó. Porque você não vai pro céu, tá, aqui. Tem quatro canelas, que a dali é sem canela, né? E tem só as coxas. Ancião. Cuidar dos moradores no bosque. Beleza. Tá, e cada um não consegue cuidar de si, não? Tem que colocar logo um velho pra cuidar dos outros? Não, não é possível. Eles não sabem muito bem se permanecer significa morrer ou pior morrer. Viver ou pior morrer. Galo. Atrás de zumbis em todo o pôr do sol. O que é isso, Platina? O galo parece o Minecraft lá, ó. E esse doido aí? Já tá bêbado, olha. Vixe, esse doido é eu. O escolhido, ó. Só eu, galera. O Play Alpha. Platina. Não, eu, Deus do céu. Isso aqui é na segunda-feira, galera. Ou no domingo à tarde, né? Depois tomar aquela aguinha amarela. Platina. Ó o zóio fechado. O mundo todo rodando. É, acorda com uma garrafa de sei lá do que na mão. Garrafa de água achando que é cerveja. Aí eles dão uma coçada no zóio, lava os oios, escova os dentes. E vamos acordar pra vida, né, bem? Acordou cedo aí, 10 horas da madrugada, né, bem? Quase meio-dia da madrugada. Platina. O que é isso? Tem uma criança? Tem uma criança. Bom, se tem uma criança, tem uma mãe. Platina, cadê sua mãe, hein? Cadê sua mãe? Vamos ver. Quem que é esse velho aqui? Ah, é o ancião. Estou olhando por aí e está me perguntando. Feliz aniversário de 20 anos. Como você se sente? Estou ótimo. Estou perfeito. Sai, sai. Eu só quero que seja a terceira pessoa. O que é isso? Uma planta? É tudo quadradinho. O que eu tenho que fazer aqui, Frank? Ah, tá. Comprar uma arma. É início do jogo, né, galera? Então provavelmente é a primeira vez que eu estou jogando. Não tinha jogado ele antes ainda. Então provavelmente vai ficar me ensinando como é que atira. Vai liberando botão, essas coisas. Me ensinando como é que mexe no mapa. Todas essas coisas aí, né, galera? Todo jogo é assim, né? Quando você joga pela primeira vez. Continuar, beleza. Tá, aqui eu acho que... Ah, tá. Aqui é um treinamento de tiro, galera. Deixa eu só mudar o negócio aqui que eu não quero que ele fique atirando automático, galera. Eu quero que eu atiro. FPS máximo, médio, alto, muito alto. Beleza. Melhorar os gráficos aqui um pouco. Resolução, campo de visão. Vou aumentar. Mostrar FPS, claro. Barra de saúde também. Controles. Sensibilidade a aumentar um pouquinho. Aceleração não. Disparar aqui, ó. Automático e manual, galera. Aqui que eu falo pra vocês. Todo jogo que dispara automático tem essa opção de você disparar manual, tá? Aqui pra você mudar o botão de lugar. Acho que eu não vou mexer em nada não, galera. Vou deixar assim mesmo. Deixa eu só pegar a arma aqui que tá mandando eu entrar aqui dentro. Provavelmente pra pegar alguma coisa, né? Aqui, ó. Pegar um bastão. Deixa eu ver as coisas. Fica tudo rodando. Ah, escolhi o bastão, galera. Você tinha que escolher um, galera. Pra quem for instalar o jogo aí, ó. Vai ali na hora que você escolher, você escolhe a panela que é melhor que eu acho. Tá, aqui eu tô mandando atirar, treinar, atirar, né, troca? Tá, vamos atirar pra cá pra esses bichos aqui. Tome. Porque é só a missão do jogo, galera. É tudo esse jogo de tiro, assim. Quando é a primeira vez que você joga, sempre tem esses manualzinhos de jogo. Ensinando como é que atira, pra que serve o botão, onde que você pula, esse tipo de coisa, né? Ah, como você tá indo. Tá, querendo subir level pra... Tá, tá, entendi, galera. Eu acho que esse jogo aqui tem que ficar fazendo missão, né? Então, cada pessoa dessa vai subir no nível. Você vai falando que cada pessoa dessa vai pedir pra você fazer as missões, tá? Essa médica... Ah, essa aqui é a mãe da criança, ó. Não é até que é bonitinha? Tá, mas tem que ter nível... Oxi! Como é que é o negócio aí? Desculpa, não tenho tempo agora. Oh, rapaz. Onde é que aperta o botão de soco aqui? Dá um socão na testa dela. É, tá com fome. Se vira também. Olha aqui a galinha. Come a galinha aí, ó. Olha ali o Boris. Boris, tem que ir nesse cara aqui, ó. O sem canela. Mas por que você está fedendo? Oxi, como assim? Mas por que você está fedendo tanto? Não entendi essa, não. A bateria. Oxi, é um banheiro aqui, galera. Tá por isso que tá fedendo. O banheiro da porta do banheiro tá aberta. Pô, ele tá mandando eu ir ali dentro. Como assim? Oxi, meu... Galera, olha isso. O vado tá cheio de bosta. E é daquele cadeirante ali, ó. Cadeirante não. O sem canela. Socorro, bem. Sai daqui. Fecha essa porta. Cagão. Além de ser... Nossa, além de não ter perna, ele é cagão ainda por cima. Peraí, ele tá mandando eu entrar aqui dentro, galera. Poxa, como assim? O que dá pra mim fazer aqui, né? Vem comer bosta, né? Pelo amor de Deus. Não me fala um trem desse, não. Ah, galera, aqui você mexe com o dedo na tela que você consegue mexer. Nossa, galera, olha isso. Ah, tem alguma coisa ali pra pegar, ó. Meu pai, a manona aqui é que eu tô literalmente mexendo em bosta, troca. Tá, vou pegar esse reloginho. Tá, peraí, galera. O reloginho tava no meio da bosta. O cara acabou de cagar. Se ele acabou de cagar, ele engoliu isso daqui. E quer dizer que esse relógio saiu de... Meu Deus do céu, troca. Não tem lógica que esse relógio saiu de dentro desse cara. E não era tão pequeno não, meu troca. Tá, esse picar aqui não tem canela, né? Deu sorte, viu? Porque se tivesse as pernas, eu ia arrancá-la agora. Bom, galera, aqui vim fazer uma outra missão que mandaram fazer. Provavelmente pra negócio de foto, alguma coisa assim, galera. Que é daquele cagão lá. Caderante cagão. Caderante não, né? Vamos falar sem canela. Pra não ficar tão feio, né? Ah, tá. Aqui é pra fazer alguma coisa aqui. Não sei o que é isso. Ah, tá subindo os níveis aqui automáticos, galera. As coisas ficam flutuando. Não entendi essa, não. Missão atualizada, beleza. Tem que fazer mais alguma coisa, então. Mas é isso aí, galera. Esse jogo é tipo, como se fosse o Life After, né, tropa? Aqui é pra você ficar fazendo missão, né? Você fala com o personagem. Aí esse personagem manda você fazer uma missão. Oxe, mas o zumbi... Olha! Deixa eu dar uma aí. Você abaixa bem na hora que eu vou atirar, galera. Toma, agora você morreu, seu bota. Tome, tome. Olha aí, some, pouco, ainda. Bom, pelo menos as armas aqui é bem legal, galera. Eu gostei dessas armas, viu? Gostei, não foi pouco. Ah, tropa, a miral você aperta duas vezes na tela aqui, viu? Lembrando, galera, que o nome do jogo vai estar aí no título do vídeo, tá? No final aí. Aí, se aperta duas vezes na tela, você consegue mirar, ó. O jogo muito divertido, galera. Muito legal. Gostei muito isso daqui, viu? Muito bacana, galera. E provavelmente vai rodar em qualquer celular, né? Mas galão aqui, por que que não explode? Nossa, sei lá. Vamos ver o que tá mandando fazer aqui dentro. Opa! Toma, na testa, morreu a bosta. O que que tem que fazer aqui? Não tem nada pra fazer aqui dentro. Tem que explodir aqui o galão. Ah, tá aqui, ó. Esse galão aqui não explode, não. Não sei por quê. Mas ele é laranjado, né? Os outros é vermelho, né, galera? Nossa, as coisas ficam flutuando com a senta aqui dentro, ó. Antigravidade. Platina! Gravidade, bem. Pegar, o que que é isso? Fotos da mulher... Ah, entendi, galera. Além de cagão, é corno. Mandando tirar a foto da moeda... Rapaz. Além de cagão, é corno ainda por cima. Estou trabalhando nisso, beleza. Isso, me dá um chapéu mesmo, porque dinheiro não tem, né? Corno, safado. Cagão, troca. O cara engoliu um relógio, galera. Tem lógica. O problema é nem engolir, o problema é sair esse relógio. Bom, então é isso. Temos aqui o traficante, né? O vendedor de tanqueira. Ali temos o tiozão, contador de história. Ali temos a mãe solteira. Aqui temos o galo, o pegador das galinhas. O que mais temos aqui? A fogueirinha. É comida, tá fazendo comida. Ah, é a mulher ali, ó. Aqui dali é a dona de casa. Aqui deixa a comida no fogo, esquece e vai falar com os outros, né? Aí depois pega fogo na casa. E lá temos o cagão, né? O famoso bode cagão. Olha lá, ó. E o outro ali, eu acho que foi limpar a bunda dele, porque não pode. Esse cara não sai de perto dele ali, ó. Ali temos o cagão. Aqui temos a médica. A médica, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. E aí, médica, quer falar comigo agora? Hospital, ó. Aí, tá em português, hein? Nesse jogo é português, né? Beleza. Aqui tem uma mãe solteira. Olha o cagalhinho. Opa! Esse aqui, esse aqui é um mendigo. Ou o velho... O velho da lancha, né? Aí vai saindo. Opa, dá pra chutar bola? Dá. Meu amigo. O que é isso aqui? É um banheiro? É um banheiro, galera. Dá pra ligar. Aqui dá pra ligar, ó. Nossa senhora, que legal, galera. Opa, parece uma bosta aqui do lado. Como é isso, hein? Ah, galera. Não é pedir que aquele cagão veio cagar aqui. Outra pessoa veio cagar, porque a vez o banheiro tava ocupado com aquele cagão que não sai de perto daquele banheiro. Meu Deus, você é lego daqui. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal.